Então, igreja, vamos orar e pedir a direção de Deus para este culto no lar. E a nossa oração é para dizer para Deus o quanto nós o amamos e como estamos determinados a defender a nossa fé até o último suspiro. Pai Santo, Deus amado, Paizinho querido, Pai, nós sabemos que as lutas são grandes, que a perseguição é grande, Pai. Mas sabemos, Deus, que o que nos aguarda é um galardão, Senhor, que nossas palavras são incapazes de expressar. E nem em nossos pensamentos podemos imaginar o quão grande é o que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Entregamos este culto no lar nas suas mãos e pedimos a Tua direção, Paizinho. Pedimos, Deus, que o Senhor ampare todos os irmãos e irmãs que confesse o Teu nome como Salvador, que ama a Tua palavra, que dedica-se a Tua obra. Guarda-os, Senhor, protege-os, Pai. Guarda-os, meu Deus, de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Leva este culto no lar, Deus, como bálsamo e refrigério para corações aflitos. E nos dá, Deus, o direito de vivermos na Tua presença. Fazendo aquilo que Te agrada. Nos faz fortes, resistentes, resilientes. Nos faz determinados, Deus, a não abrir mão, Pai querido, da nossa salvação. Nos ensine e nos fortalece para sermos fiéis até a morte. Ao Teu nome, à Tua palavra, ao Teu reino. Pai, visita, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas que sofrem perseguições por causa de Sua fé. E abençoa, Deus, todos que sustentam esta obra. Todos, Pai. Nós sabemos do amor que o Senhor colocou no coração de homens e mulheres para sustentar a Tua obra. Recompensa com o milagre da multiplicação, com saúde, Pai. Com força, com coragem. Pai, querido, Deus amado. Abençoa nossas moderadoras, moderadores. Abençoe, Pai, a todos que nos acompanham. Aqueles que são pão da vida à distância, a de perto. Abençoa, Deus, àqueles que pertencem a outras congregações, mas mesmo assim, Senhor, traz seus dismos e ofertas aqui para ver a Tua obra crescer e trabalharmos para Ti, Deus. Abençoa, Deus, as nossas ovelhinhas. Abençoa os que têm votos e propósitos, os que desejam abençoar a Tua obra. Abençoa, Deus, poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Amém.